De manhã, a manifestação na praia de Copacabana era contra a legalização das drogas. Cerca de 150 pessoas acompanharam o protesto. Eu vim acompanhar essa marcha porque eu criei cinco crianças. Isso é importante para incutir na ideia deles que a droga não pode existir na vida deles. A liberação não é para o consumo medicinal. A liberação do consumo, porque a liberação de um plantio para uso medicinal, a própria justiça já está liberando juízes em estados diferentes. Já estão liberando até três plantas por residência com a decisão judicial e com o devido controle. Liberando as drogas, a princípio seria a maconha e da maconha a gente vem para outras drogas. O usuário de maconha começa a obter uma lentidão dos seus reflexos, do raciocínio, visível até na sua fala. Então não que há, que é uma droga tranquilizante. Não, ela é uma droga retardatária de reflexos e que não tem espaço na nossa sociedade. Começando pela liberação da maconha. 74% das pessoas entrevistadas dizem que o próximo presidente não deve ser favorável à liberação da venda da droga. Somente 26% são favoráveis. Uma pesquisa realizada por médicos dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da Nova Zelândia mostrou que o consumo de maconha na adolescência pode piorar a memória e afetar a inteligência dos usuários para o resto da vida. A grande maioria das pessoas conhece a planta chamada cannabis sativa, popularmente chamada de maconha. Para uns, ela constitui um problema social grave e é frequentemente descrita pela mídia como uma substância perigosa e ilegal, com alto risco de abuso. Para outros, no entanto, ela é uma forma de lazer, relaxamento e inspiração. Em meio a essa discussão, emerge cada vez mais a certeza científica dos benefícios que a planta oferece, tanto para os humanos como para os animais. O uso veterinário dos princípios ativos da cannabis é uma realidade e seu potencial está comprovado pela ciência. Hoje, há uma maior conscientização de seu uso medicinal, deixando de lado velhos preconceitos. Para o uso medicinal eu apoio, eu acho que é legal. Já tive pessoas próximas a mim que o filho necessitou e fez bem para ele. Não, porque eu não acredito que ela evolua para uma cura. Tudo que você vai usar para tratar alguma determinada situação de saúde é bom. Eu não usaria para ficar louco, para fazer besteira, mas eu respeito quem usa também. Mas afinal, qual a diferença entre os termos maconha, cannabis medicinal, cannabidiol e THC? Bom, a maconha em si, quando a gente fala maconha, a gente está falando de uma droga, que no Brasil ela é ilegal e não pode ser comercializada. Quando a gente fala em cannabis medicinal, a gente está querendo abordar os derivados que a gente chama de fitocannabinoides. O que são fitocannabinoides? São substâncias que vão ter ações no organismo. E aí a gente chama esse conjunto de substâncias que podem ser extraídas da cannabis, justamente de fitocannabinoides e aí em si da cannabis medicinal. Então, quando a gente fala isso, a gente fala de cannabis medicinal, a gente fala de uso de uma planta especificamente para extração de medicamento. E é como acontece com outras tantas plantas, como a gente teve, por exemplo, a morfina que foi derivada de uma planta e outras tantas medicamentos que nós temos hoje em dia extraídos de plantas. Então, a cannabis é apenas mais uma planta que tem potencial de substâncias terapêuticas, porém, infelizmente, ela tem o estigma da droga. Então, existe essa diferenciação. Quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente fala do uso dessa planta para extração de medicamentos. Outra definição que a gente tem que ter, então, a partir desse cannabis medicinal, do uso da planta, da forma para tratamento, a gente vai ter diversos medicamentos ou diversos componentes que podem ser extraídos dessa planta. Existem já vários, tá? A gente acha que às vezes existe só um ou outro, mas existem já várias moléculas produzidas a partir da cannabis, vários medicamentos. Porém, os dois mais estudados que a gente sabe que tem ação terapêutica são o cannabidiol e o THC, que são dois componentes presentes na planta cannabis. Atualmente, nós já temos, inclusive, essas moléculas na forma sintética, tá? Porém, elas ainda estão sob patente, então, a produção é mais controlada e também o acesso à medicação fica um pouco mais restrito e bem mais custoso. Mas para você ter ideia, então, de que já se está tão avançado nisso que você já tem a medicação sintética, você já não precisa até mais nem tanto produzir a partir da planta, tá? Então, essa é uma diferenciação muito grande que as pessoas têm que ter. Quando a gente fala de um medicamento, o cannabidiol, nós estamos falando de um medicamento e não da planta em si. A planta de origem milenar já tem sua eficácia comprovada no tratamento de diversas doenças em humanos, como a epilepsia e a esclerose múltipla. Recentemente, o uso da planta no tratamento de animais tem ganhado espaço na mídia em diversos países. No Brasil e no mundo, o preconceito ainda é grande quando o nome maconha aparece, mas quando o assunto é discutido sob um viés científico, não há dúvida. A cannabis é um forte aliado no tratamento de doenças, inclusive em animais. Eu já pesquisava, eu já estava pesquisando na época, a internet era lenta, mas tinha. Então, cara, eu já pesquisava, já estava vendo resultado em camundongo, já estava vendo resultado com gato, com cachorro. Então, assim, era uma coisa que tinha um relato aqui, um relato ali, um monte de trabalho, mas era muito pouca coisa. E foi usando que eu realmente fui vendo como se usava, como que eu chegava nas doses, como que eu poderia usar as vias de administração e os modos de extração que eu poderia usar. Então, assim, infelizmente, dez anos atrás, eu tinha muito pouco acesso ao material. Então, eu tive que pesquisar o que eu podia, mas eu tive que pôr a mão na massa e fazer, também ir testando, digamos assim. Cara, conheci recentemente e fiquei muito feliz de saber que também está ficando acessível para os animais. E, recentemente, um jornal de TV Aberta fez uma matéria sobre isso, relatando esse novo uso. Acho bom, até porque fica mais claro que é isso, é uso terapêutico, é uso medicinal. Não são humanos querendo dar um... Porque tem gente falando isso, né, que quem quer usar maconha para ter barato, inventou agora esse negócio de uso terapêutico como um subterfúgio, o que é um puta de um absurdo, assim, é uma afirmação muito, muito ignorante. Agora, se ficar comprovado, demonstrado, que animais podem se beneficiar disso, tipo, vocês vão parar de achar que é o ser humano querendo dar uma de esperto? Então, é bom para os animais e acaba sendo bom para os humanos também. A opinião do conselho é, primeiro, para o veterinário, é vedada ao uso de medicamentos que não têm aprovação no órgão competente, certo? A cannabis, ela está em transição. Por quê? Ela foi uma substância que foi denominada conscrita na Convenção de 1970 da ONU. Isso quer dizer o quê? Que ela é uma planta que não pode ser plantada, você não pode comercializar, não pode utilizar, a não ser para fins específicos de pesquisa e de clínica, mas muito delicadamente selecionados, certo? Isso é aqui no Brasil. Lá fora, nós começamos a ter o relato de vários usos da cannabis, razão pela qual a Luísa viu que existia uma demanda no mercado nacional, em especial para a espécie humana. A espécie humana é um dos medicamentos utilizados no tratamento da esterose múltipla. Uma doença degenerativa, ela tem um curso que a pessoa acaba falecendo, mas durante a vida dela, com o uso da cannabis, ela pode ter uma qualidade de vida melhor, tá? E aí, o que aconteceu? A Luísa, ela já começou a fazer os testes para conseguir aprovar o uso do cannabidiol, o registro aqui no Brasil e a produção. Inclusive, agora, em agosto, nós tivemos a realização de duas consultas públicas a portarias, uma relativa à indústria produtora e a outra relativa ao registro e uso do medicamento. Eu sabia lá atrás, há 10 anos atrás, que essa medicação, ela ia chegar, ia ser desenvolvida e que as coisas iriam acontecer. Mas eu jamais imaginaria que a cobiça do ser humano seria tão grande em cima de uma medicação, em cima de uma planta. Porque tudo que eu vinha estudando, vinha fazendo, eu nunca pensei em ficar rico com isso, em ganhar dinheiro em cima de uma pessoa doente, ou de um animal doente por causa disso. Era mais uma forma de tratamento, muito menos agressiva do que a medicação alopática, e que era uma medicação natural, que a gente tinha pronta numa planta. Então, esse... meu caminho de 10 anos para cá sempre foi esse. Eu comecei a ver que a cannabis se tornou um mercado potencial de 2, 3 anos para cá. Parlamentares do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, votaram uma lei que regulamenta o uso de medicamentos à base de cannabis em animais de estimação. De acordo com a nova lei, os tutores de animais devem ter mais de 18 anos e possuir a prescrição de um veterinário para poder adquirir e administrar a substância. Aprovada pelos parlamentares, a lei segue agora para a Assembleia do Estado da Califórnia. No Brasil, a discussão ainda não chegou ao parlamento. Porém, o professor da Universidade de Santa Catarina, Eric Amazonas, sugere uma ideia legislativa por meio da Plataforma e Cidadania, disponibilizada no site do Senado Federal. A ideia é levar o debate até os senadores. Dentro, para misturar bem, você não dá nada concentrado demais, ou você dá uma parte que está mais diluída, então você mistura bem em frasco. Eu costumo deitar eles lateralmente. Fica. A Stephanie, ela tem degeneração precoce da coluna e eu trato ela desde 5 anos de idade. E ela chegou até a ficar paraplégica, essa cachorra. E hoje em dia, eu só trato ela com óleo. Eu tirei todos os corticoides e analgésicos. E você vê, ela anda, ela pula, ela brinca, tranquilo. Então, eu levanto aqui. A dose dela são 4 gotas. 1, 2, 3, 4. Foram 5 gotas. Embora os animais possam se beneficiar de alguns componentes da cannabis, de forma alguma eles devem ingerir a sua flor, pois eles têm mais receptores cannabinoides que os humanos. Esses são alguns sinais para saber se seu cachorro está intoxicado. Paranoia, vômito, diarreia, baixa frequência cardíaca, baixa temperatura, tremores musculares e escoamento de urina. A toxicidade da cannabis ativa geralmente é fatal. Por isso, se suspeitar que seu animal de estimação foi exposto à maconha, ligue imediatamente para o seu veterinário. Eu não trabalho com CBD isolado. Eu trabalho sempre com full spectrum. Todos os cannabinoides, terpenos e flavonoides. Aí a gente consegue aquele efeito comitivo, que tem um resultado terapêutico muito melhor. Então, assim, o CBD, os males dele, é isso. Se você não consegue chegar em uma dose, ele pode ser hepatotóxico e você não vai ter resultados legais. Com o óleo full spectrum, se você pegar um óleo full spectrum altíssimo em THC, você também pode causar uma intoxicação hepática ou até uma intoxicação geral de esse cachorro ir parar numa UTI com sintomas de temperatura alta, convulsões, bradicardia. Então, são diversos sintomas que você não vai conseguir controlar em casa, você vai ter que internar, usando concentrações altíssimas em THC. Não que não se use, tá? Eu uso concentrações altíssimas em THC. Bom, diferente do cannabidiol, que você já tem uma metabolização e uma dose segura um pouco mais estabelecida, os cães têm muito mais receptores para o THC no sistema nervoso do que o humano e do que o rato. Eles são muito, muito mais sensíveis. Os dados diferem um pouco na literatura. Tem artigos que falam que são até 20 vezes mais sensíveis ao THC. E aí, o que se sabe é que facilmente eles intoxicam. E isso nós já temos dados de literatura para mostrar que a dose tóxica do THC em cães, ela é facilmente atingida. E a gente não sabe a variedade individual, então a gente não sabe se um grandão, um mastife, intoxica tão fácil quanto um pincher. Para você ter ideia, o chocolate é extremamente tóxico para os cães. Chocolate. Se você tiver um pincher que comeu uma barra de chocolate suíço, daquele 70% cacau, ele morre. Agora, se um fila brasileiro de 70 quilos comer, não vai passar mal. No máximo, não vai ter uma diarreia. Entendeu? Então, a gente não sabe muito bem essa dose tóxica no THC. Mas sabe-se que sim, ele é bem tóxico. Por isso, apesar de alguns estudos em humanos mostrarem que, por exemplo, para a epilepsia, o THC associado ao CBD tem um efeito melhor para a convulsão, você não pode transportar isso e usar no cão, sobre o risco de intoxicação do cão. E lembrando que tem não só a intoxicação aguda, que é aquela que você dá e o animal passa mal, você tem também a intoxicação crônica, que é aquela que todo dia você vai intoxicando, porque no final de um ano ele morre. E você acha que foi por causa de outra coisa, na verdade foi aquela intoxicação. Eu brinco com os meus alunos, que é o jeito que as mulheres matavam o marido em 1500. Elas davam arsênico todo dia lá, intoxicavam um pouquinho, mas depois o cara morria. É uma brincadeira que eu faço, mas só para você ter ideia. Então, pode ser que futuramente nós tenhamos estudos clínicos que mostrem que, olha, talvez tal dose de THC seja segura em cães. Por enquanto, nós não temos, sabe-se que ele é tóxico. Os efeitos colaterais podem ser bem sérios, levando até a convulsão e a morte. Então, por isso, os compostos veterinários, atualmente, eles são considerados ou zero THC, e que são extraídos de precursores que não têm THC, como por exemplo o cânion, ou então eles são purificados e eles têm menos de 0,2%, que é praticamente uma quantidade ínfima e que daí não vai ter realmente, assim, quase que um restígio ali de THC, então que não vai ter. Por isso, então, as formulações para pets, e isso você vai observar no mundo inteiro, elas são certificadas em zero THC. A gatinha Denise foi um dos casos selecionados da Universidade de São Paulo e ela acabou sendo o primeiro animal oficialmente a tomar a medicação no Brasil. Ela era um animal recolhida, um animalzinho idoso, uma gatinha, que ela sofria, ela é paralisada dos membros posteriores, porque ela teve trauma, diversas lesões na coluna, e ela tinha uma lesão neurológica, que a sequela dela tinha convulsões. E eram convulsões de difícil controle, a gente já estava dando dois anticonvulsivantes num grau alto, então ela já estava começando a ficar sedada com os anticonvulsivantes, e mesmo com esses dois anticonvulsivantes, ela chegava a ter 4, 8 convulsões por dia. Na manipulação do exame físico, essa gatinha convulsionava várias vezes, então num simples exame de rotina. E a partir dos estudos, quando a gente decidiu e teve autorização para começar a utilizar, a gente falou com a tutora dessa gatinha assim, e aí na Universidade de São Paulo a gente tem todas as autorizações, a pessoa assina termos, tendo ciência de que, olha, a gente está realmente aqui num teste fazendo, se você autoriza seu animal a participar desse estudo, e ela topou na hora, é uma pessoa que realmente tem um entendimento muito bom da situação, e a gente começou a administrar, a gente teve um retorno com uns 30 dias, e ela respondeu muito bem. Ela passou a ter uma, duas convulsões a cada três dias. Então, foi um ótimo resultado, tá? Ela ainda está em tratamento, a gente ainda tem, na verdade, a gente tem um período de três meses para avaliar a real eficácia, né? A gente, para daí começar a tentar diminuir um pouquinho as outras medicações, e ver como que a gente vai ficar com o carabidiol e com as outras medicações. Até agora é isso que a gente tem, eu não sei daqui seis meses, daqui um ano como ela vai estar, mas os resultados primeiros que a gente teve foram positivos, né? E a gente espera que continue assim com ela, e que talvez seja um primeiro caso para a gente relatar, e que beneficie depois outros gatinhos com convulsão também. Então, em relação ao uso da cannabis, ou então a qualquer outra substância, eu deixo aqui um alerta. A gente vive uma época em que as pessoas buscam pequenos milagres, né? Existe uma chance da cannabis começar a ser pesquisa até para várias situações, né? Existe. Mas eu peço, tanto como o ONU, quanto como assessor do conselho, que as pessoas busquem a comprovação científica de medicamentos antes de utilizá-los. Eu acho que o assunto tem que ser debatido, eu acho que tem que estar na mídia, eu acho que nós temos que falar sobre isso, principalmente nós temos que esclarecer que nós estamos falando do uso de uma medicação, uma medicação com potencial incrível na área da medicina veterinária e da medicina humana, e que ela, lógico, vai levar um tempo, mas ela vai romper esse estigma, as pessoas vão diferenciar a droga da medicação, como ocorreu com outras, né? Como a gente já citou aqui, outras substâncias. E eu espero que logo isso esteja disponível para todos. E principalmente para esses animais que precisam, que a gente possa prescrever de forma controlada, de forma respeitosa com o animal, e de forma consciente, né? De forma médica e não de forma aleatória. E principalmente, sempre, a recada que eu quero dar para a pessoa que vê isso é que sempre ela deve consultar um veterinário, não automedicar o animal dela, porque não são medicações isentas de efeitos terapêuticos, são medicações que têm um potencial muito grande, quando bem utilizadas, como qualquer coisa, né? A gente fala assim, a água mata se você usar errado, né? Então, qualquer coisa a gente tem que usar com responsabilidade. E esse é o recado que eu quero deixar, porque é um grande potencial que eu estou muito feliz da gente ter em breve mais amplamente distribuído isso no Brasil. Espero que logo nós tenhamos e que o uso seja responsável. Cara, isso é uma coisa que muito raramente a gente vai ter uma oportunidade de falar isso, né? Para os proprietários que não acreditam no tratamento, que taxam de piada, olhem os resultados que nós temos apresentado todo esse tempo. Para vocês, é só vocês olharem os resultados e verem se vocês querem isso para o animal de vocês, antes de intoxicarem eles com todas essas medicações alopáticas e não terem resultados. Para os nossos amados colegas veterinários, que sempre nos apoiaram na causa e até hoje nos apoiam, eu quero dizer que isso a gente não aprendeu na faculdade, né? Sistema endocannabinoide, para muitos que não conhecem nem sabem o que é, é o sistema que é mais um sistema fisiológico no nosso organismo que a gente deveria ter aprendido na faculdade, mas não aprendemos. Então, assim, estudem um pouquinho, se enterem, porque é a nova medicina que está chegando. E quem não se der o trabalho de estudar, mais uma vez vai ficar para trás. Brincando com uma frase que o amigo usa muito, busque conhecimento. Se você não tem certeza sobre as intenções de quem defende o uso terapêutico de cannabis, é ótimo, é saudável ter dúvida. Mas então, procure informações. Por que eu acho isso importante? Porque tem gente sofrendo desnecessariamente por ter o acesso à medicação impedido, por medo de que tenha segundas intenções por trás disso. Então, em nome das pessoas que sofrem e que poderiam ser beneficiadas, e dos animais que poderiam ser beneficiados com o uso terapêutico, busque conhecimento. Música Porque os remédios normais não amenizam essa! Porque os remédios normais não amenizam essa! Porque os remédios normais não amenizam essa! Porque os remédios normais não amenizam essa!